É muito importante que nesse momento em que a gente está aí no limite do prazo para a Dilma sancionar o nosso projeto de lei da jornada máxima de 30 horas da psicologia que a gente consiga reunir profissionais do Brasil. Vieram alguns ônibus de regiões e também os psicólogos que estão presentes na Conferência Nacional da Defesa Civil se organizaram para estar aqui nesse momento. E é marcar essa posição de que pessoas do Paraná, do Pará, de Minas Gerais, de São Paulo, além de outras regiões, Goiás, puderam estar aqui para que a gente faça mesmo uma mobilização mostrando a importância da psicologia e marcando posição de que o tamanho da nossa categoria não onera o Estado-nação na questão da redução da jornada na relação salário e benefícios. Então, que esse argumento que funcionou para o veto da Sfono não deve funcionar para a gente. E também fizemos aí gestões com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Assistência Social, porque a gente sabe que o prazo limite para que esses ministérios se posicionem e deem suas marcas para a Casa Civil em relação ao nosso projeto de lei é até amanhã. Então, é estratégico que hoje a gente tem aqui também para tentar influenciar essa posição dos ministérios. Agora, pela manhã, conversamos no Conselho Nacional de Saúde com o ministro Arthur Quioro, que trouxe a questão aí da correlação de forças em relação ao projeto de lei da enfermagem, que está parado no Congresso Nacional porque foi para plenário e aí há quatro anos aguarda entrar em pauta. Então, que isso crie uma certa delicadeza, mas que ainda assim, para a nossa categoria, há uma certa tendência a um posicionamento favorável para o projeto de lei. Também pela questão da conjuntura nacional e agora esse cenário pós-eleições. Então, a gente está na expectativa positiva, mas também com o pé no chão, que a gente precisa se mobilizar, precisa marcar posição, tanto presencial aqui como nas mídias sociais, no envio aí de boletins eletrônicos, de e-mails para a Casa Civil, para que a gente alcance essa vitória. Estamos aí no limite, até dia 17 é uma posição de sanção ao veto, mas que a gente espera que haja sabedoria para a sanção desse projeto de lei da jornada máxima de 30 horas, sem redução de vencimentos. E é importante marcar isso, que a gente precisa depois fazer a luta para implementar com essas garantias, sem a redução de vencimentos e sem prejuízo aos profissionais, para que a gente alcance isonomia com as assistentes sociais, que na assistência já estão fazendo as 30 horas, que a gente construa uma boa relação para atendimento da população, porque a gente não quer em nenhum momento produzir prejuízo na assistência, na assistência social, na assistência à saúde. Os profissionais são comprometidos com o seu trabalho, são sérios, engajados, e a redução de jornada não vai influenciar no resultado da sua produtividade. Pelo contrário, como contribui para a saúde do trabalhador, vai acrescentar qualidade no seu exercício profissional. Pula sai do chão, quem é pela provação! Pula sai do chão, quem é pela provação! Pula sai do chão, quem é pela provação!